Presidente, me informa que é a liderança do PSB, que o PSB também deseja retirar os destaques caso o relator acolha as duas emendas destacadas que impedem o contingenciamento dos recursos para a IBGE, Embrapa, Fundação Oswaldo Cruz e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São duas emendas do deputado João Campos. Se o relator acolher, essa é uma emenda simples, o nosso desejo é retirar o destaque porque nós não queremos obstruir. O objetivo é só vê-las acolhidas.